Qual que é um PC assim que você fala assim, esse daqui é o top da hora, é o mais top deles. Mais top, eu vou sair pra você, ó. Mais top, qual que é? Bom, você vai ver que é top. Esse aqui você vai levar o melhor. O melhor. O melhor de Londrina. O melhor de Londrina. Do Brasil. É esse daqui, top, top. Olha lá, qual desse procuração, esse tá bom? Você dá um dedinho. Eu sou muito bom de configurar essa não, que é o Jorge que mexe nessa parte. Ah, mano, eu entendo mais ou menos, mais ou menos, o básico só. Mas é esse daqui, esse daqui, esse daqui é o próximo. Esse daqui é o top. E parece ser bonito, mano. E aí, Léo? E aí, galera? Cara, hein. E esse moleque aqui vem junto? Muito top. E esse moleque aqui vem junto? Vem de brinde, né? Vem de brinde. Vem de brinde, né? Vem de brinde, né? Vem de brinde, né? Vem de brinde. É o brinde? É o brinde, já conseguiu. Ele é afogado, mano. Não é afogado. Não é afogado. Vamos trocar essa brincadeira aqui. Ó, preço, tá? Precinho, né? Não precisa. Não precisa. Ô, louco. Meu Deus do céu. Ai, eu comecei a ser falando e não concordo. Concorda? Não concorda. Ô, louco, Lucas. Caralho. Um amigo desse aí. Não precisa de inimigo. Vamos embora, porque o Léo já tá querendo lá. O que vocês não sabem, né? Eu trouxe vocês aqui a toro. Eu tenho uma sociedade, uma participação na loja. Ou você já pede uma camiseta da Top Games e coloca nele. É, ué. Exatamente. Eu vou trabalhar aqui já. Entenda. Tá querendo ser contratado. Ó, vamos supor que esse daqui é o top. Literalmente, top da Top, da Top da Lógica. Esse daqui. Tem que ter uma... Olha aqui, qual que eu quero, gente? Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caraca. Tem seis negocinhos de luz que roda. Hã? Mano, é a parte mais interessante. Você gosta do LED, da luz? Do LED, velho. Então pega aquele computador mais, mais ré que tem aquele da escola e coloca LED. Vai combinar com o LED, mano. Com o LED lá do quarto, mano. Você tá doido. É, você vai poder jogar alguma coisa? Nossa. Você já foi contratado? Você já foi contratado? Ó, porque deu, né? Agora eu tô em casa, né? Tá, tô em casa. Ô, mano, só que eu me leve a mão, não. Eu não fui muito pra você ir lá antes, seu. Não, 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 não bateu. Você vai querer ela? Só que eu tirar a aula que ela quer me atender, porque acho que ela faz preço melhor. Você tá muito ruim de negócio. Eu vou ganhar do mesmo jeito. Você pode atender ele. Não, eu vou ganhar do mesmo jeito. Tá querendo roubar a vida do Daniela. Ele vai ensinar embaixo o nome depois. Tá, né? Tá. E aí, seu Lucas? Então, esse aqui é o computador. Tá. Mas eu quero o teclado também. Teclado. Que tipo de teclado você procura? Gostou de algum? Tá, mostra aqui. Eu quero o seu melhor teclado. O melhor teclado. Ó, o mais pedido da loja é esse daqui. Esse? Isso. Esse é bom. Desse dragãozinho aqui. Red Dragon. Red Dragon. Red Dragon. Red Dragon. Tá, já vem com o mouse. Já vem com o mouse. Já vem com o mouse. Beleza. Quer que a gente arque? Vamos lá. Vem que vem pra acender aqui. Você já tá vendo o leitinho ali. Já veio o microfone. Não, olha aqui. Esse aqui é bom. Deixa eu ver. É, esse aqui tem o mouse. Quer abrir pra conhecer melhor. Top, né? Pode abrir aqui, moço? Não, olha aqui. Tem que abrir aqui. Tem que abrir aqui. Mas eu acho que o tamanho do Lucas tem feito isso daqui. Esse cara tá rogado. Eu tô fazendo. Sumiu. Sumiu mesmo. Cadê o Lucas? Cadê? Cadê o Lucas? Ah, não. Esse é só. Esse é o mecânico, né? O mecânico. Ah, é. O mecânico. É muito bom pra jogar, ó. Vem com a BES também? Não. 20 anos. Olha o de prea disco. Prea disco. Ó, eu acho que esse tamanho pra vocês seria melhor. Se não fosse caro, eu ia arrancar e eu ia quebrar na sua cabeça. Juro pra você. É, mas, ó. Parceiro é parceiro, né, mano? É, eu é. Uma dica do Lucas. Pega tela assim, cara. Curvada. Isso dá uma diferença, né? Na hora de jogar, na hora de fazer muita coisa. É diferenciado. Nossa, você regula só. O que você acha, mano? Pra cima, pra baixo. Mano, eu acho que pra jogar vai bem, mano. Tá na curva, né? Só que você vai superar. Já você veio procurar um PC. Ah, tá um vídeozão bravo aqui também. Nossa. Vai dar uma ideia. Tá. Tem que ser isso. Aquele ali é bom. Vai ficar tipo aquele ali, ó. Ó, as telas também. Verdade, não, mãe. Pera aí. Você escolheu o PC, mas e as telas? Os monitor? Isso aqui é top, hein, mano? Isso aqui é bom, hein, mano? Pra fazer uns vídeos de drift. Mas aqui não vai caber em casa, mano. Será? É que lá é pequeno. O espaço é pequeno, né, mano? Depois de sentar aqui e jogar um... Mano, mas eu vou falar pra você. Eu acho que vai sim, meu. É um negócio de carro, mano. Que é isso? Verdade, né, mano? Dá pra fazer... Mano, sabe o que dá pra fazer? Se eu pegar o computador? Dá pra fazer um campeonato. Tá. Dá pra fazer um campeonato. Dá pra fazer um campeonato. Dá pra fazer um campeonato. Ah, aí combina. O nome do nosso tem esse, ó. Ah, o volantinho? É, o volantinho. Mas aqui é outra parada, mano. Aí dá pra fazer um campeonato. Já que o Fabio não ficou pronta. Vamos jogar no ar mesmo, né? Pelo amor de Deus. Três anos que o carro parado lá. Três anos, velho. O que vai dar certo? O que vai dar certo? Ele vai falar assim pra mim no vídeo. Vende PC e monta bem. Nunca! Ele vai falar. Ele vai ficar baratinho. Essa brincadeira aqui, amigo. Vamos lá, ele fica baratinho. Como é, amigo? Como é? Vamos lá. Vamos lá. Seguinte. Já escolhemos já. Eu vou escolher ainda, mas eu creio que vai ser... Aquilo ali. Aquilo ali. Esse. Esse PC. Esse daqui. Só porque eu gostei desse daqui por causa do leve. Só porque é azul. É azul. É porque eu não gosto muito de azul, sabe? Então... Um pouquinho. Eu acho que vai ser desse. Vai ser tal. Vai ser tal. Então vai ser esse. Teclado vai ser esse daqui. Teclado do mouse, né? Mousepad. 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 Tem que ser um grandão. Não é um espelho de mim. Tem que ser um desse, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem LED, ó. Nossa, mentira, ele tem LED. Tem LED, mano. Caraca, né? Isso eu nunca vi, não. Tem ali, irmão. Oxi. Olha esse aqui, mano. Olha o azul, mano. Pode ser. Pronto. Pode decidir. É esse também. Pode decidir. O que mais, Lucas? O que mais? O que eu preciso? Um fone, né? Vai ser que é o computador ou a balada do seu pai? Ah, tem que ter luz. Tem que ter luz. O seu nome tem que ter uma cadeira com luz. Vocês têm? Cadeira com luz? Tem cadeira com luz. Mentira, mano. Tem que ter aqui, tem que ter aqui. Tem que ter aqui, ok? Se tiver cadeira com luz, eu vou levar. Vou levar. Se tiver cadeira com luz, eu vou levar. O mic shirt tem mesmo, mano. E dá pra lá? Mano, tem? Mano, que perdeira, cara. Polício. Já tinha visto cadeira com luz? Não, não. Não, não. O mousepad, nem cadeira, velho. Sensacional, lógico. Muito top. Pra mim, o que eu tenho na agência, no escritório, é só essas normais aqui, ó. Agora, isso aqui com luz. E aí diferencia essa cara. Deve ser confortável né? Dois encostos. Dois encostos. Nossa, você dorme aí meu amigo. Meu amigo, acha que eu tô liso? Brigou com a mulher, brigou com a Nayara. Fala de fora de casa. Eu dormi aqui na casa da gay, meu. Tranquilo. Mano, acho que... Gostei, gostei. Vocês gostou aí? Gostou. Gostou aí na ar. Dominou, mano. Dominou agora. Cadê que é só minha? Tô vendo mesmo. Não é verdade, não é verdade. Gostou lá. Olha o pé aqui. Tem um cheiro no chão. Vou rebaixar, ó. Expensão a ar. Mandei que tava expensão a ar. Parece essa aí tem que levar agora. Agora tem que levar. Deu pé, deu pé, deu pé. Olha lá, ficou azul. Que louco, mano. Que negócio. Caraca. Mano, o meu é esse aqui, ó. Vou furtar pra caramba. Ele não vai jogar, não. Vai dormir. Será que me aguenta? Se aguentar, tu pode levar? Tem que ter resistência, né? Vamos ver isso. Você vai quebrar antes? Você já vai quebrar antes de me comprar? Não tem medo aqui. Não, pode levar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Só quebrou lá. Esse aqui é outro. Ele já assustou. Não, não, não. Pode levar, pode levar. Pode levar, pode levar. Na verdade, vou falar a verdade pra vocês. Foi o seguinte. O meu computador em casa sabe muito ruim. É aquele de 1916 e Cristo? É. A tela de 51 polegada? É. Uma polegada? 56, 56 polegada. É, mais ou menos. Só que é o seguinte. Hoje eu pedi pro Jorge me emprestar o PC dele. Foi. Ele disse, mano, empresta seu PC pra ele poder... Pra ver se vai ficar forte. Se vai ficar bom. Entendi. Só que aí ele já chegou pro PC dele hoje na casa. Eu já decidi ele na mesma hora vim pra poder olhar um. Sim. E se der certo, eu vou comprar um PC. Sim. Se der certo, eu vou comprar um PC. E é gostoso. Tem um PC de massa. Mano, nunca comprei um PC novo. Nunca teve. Nunca teve. Zero, zero, nunca teve. Nunca tive, nunca tive. Mas você... Eu acho que vai ser o primeiro. Tô gostando, tô gostando. Mas antes disso tudo, a gente tem que pedir desconto pro homem, né? Com certeza. Não adianta a gente comer nada. Mas, peraí. Tá faltando fone ainda, mano. É mesmo. O fone. O fone. O CPU. Agora eu falo que tem fone que tá meio... Pro led, não. Não, mas eu quero o melhor fone que tiver. Não é possível. Já que a gente tá pegando tudo melhor, vamos pegar o melhor. Não pode ter aquele fonezinho de telemarketing, não. Tem que ser um prato. Ó. A Red Dragon. Nossa. Esse também é centro. É um... É um... Como é, amigo? Rapaz, não sei. É, faz sentido, né? Tá chegando no Natal, ou é? Ele vai ficar piscando lá na casa dele. Pra que arma de Natal? Pra ter um PC. Ah, amigo. Vai ser uma tensão, viu? Caralho, mano. É fone. Não, e o seu corde já tem as leds lá, né? Tem as leds. Tem as leds. Fica mais. Esse é o melhor fone que tem? Esse é o melhor fone que tem? Esse é o mais top que tem, Patrick? Esse daqui? É o mais top. Você tem agora? Esse é o mais top. Eu tenho um led 6.1. Você sabe pegar o melhor top pra pegar um fonezinho daquele que tem? É. Não, não tem? Daqueles fininhos assim... Sei lá, sei lá, sei lá. De avião. É, tem até mesmo. Tem os fininhos? Daqui, 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 daqui. Mano, tem que ser desse daqui, velho, ó. Tem que ser desse daqui, ó. Não, não. Aí você toca. É da JBL. É da JBL. É, vai. Comenta aí, rapaziada. Número 1 ou número 2? Seis e decidir, eu vou comprar. Vai ser um ou dois. Esse daqui... Será que vai falar o valor? Fala o valor? Pode falar o valor. Quanto que é? Esse tá noventa reais. Noventa reais? Noventinho. Não, não, não. Mas antes de montar o computador pobre, agora que ele é economizado um fone. Passar trinta mil de computador, noventa mil de fone. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Como é, amigo. Como é, amigo. Pera aí, pera aí. Dá uma olhada. Mano. Vale a pena, vale a pena. Na verdade, na verdade, já tá molhando já algumas coisas. O Jorge já tava me mostrando algumas coisas na internet. E tá no preço, tá no preço. Tá top. Não, esse aqui é zoeiro. Deixa um abraço ali. Esse aqui eu vou deixar. Acho que eu vou levar esse daqui. Mano, esse é top, hein? Fone, mouse, teclado, CPU. Já tá aqui, ó. Então, vamos lá. E as telas? Algumas telas? É, falta as telas. Vamos decidir as telas. Uma ou três telas? Fone, teclado, mouse. Mousepad, que chama isso aqui? Mousepad. Mousepad com as boizinhas pra ficar legal, né? O CPU vai ser aquele ali. CPU vai ser esse aqui, né? É. Ela falou que é o mais top. Esse é o mais top. Esse é o mais top. Os monitores. Tem pra finalizar com chave de ouro. Faltou. Faltou só o monitor. São curtos. São curtos. A gente vai ter da MK 240hz. 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 E tempo de resposta 1ms. Tá. Agora, pra quem não entende. Tipo eu pra dois. O que que é? 240hz. É o tempo de resposta melhor, né? Melhor. Pode jogar o IPS. Vai ser mais rápido que os caras. Entendeu? Vocês entenderam? Entendeu? Entendi, entendi. Tá, mas... Você vai levar 1 ou 3, mano? Tem 3. É... Qual que é o 3 das mais top? Vai ser 2 da Samsung, né? Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui qual das telas que eu vou levar. E quando a gente for revelar montado, eu já decidi. Eu vou comprar aqui. Patrick, eu vou comprar aqui com você porque eu gostei do seu atendimento. E você tem um produto top, mano. Tem um produto top. Eu também. Rapaziada, então eu vou comprar aqui o meu PC. Ô... Gário, vem cá. Já decidi. Leal, já decidi. Vou comprar o PC aqui. Não. Só que é o seguinte. Eu vou escolher por água. Ó. Vocês indicou. Eu tô vindo aqui pra... Pra olhar. Gostei do PC. Bem da hora. Já escolhi algumas coisas. Eu vou comprar o PC. Só que as telas, eu vou deixar pra mostrar qual que eu vou escolher. Se vai ser da direita, esquerda ou se pode ser do meio. No próximo vídeo eu vou revelar qual tela do PC que eu comprei no meu novo quarto gamer. Fechou? Então rapaziada, eu vou finalizar a compra aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo me ajudar. Tamo junto. Obrigado caramba. Faz o Pix aí. É. É. Patrick, eu juro é por pesagem. Será que é a função do profissional e não quer pagar por isso? Não. Vamos pagar. Vamos pagar. Como é, amigo? Como é, amigo? Pelo menos o bonequinho vai ficar pra mim, então. Vamos pensar nesse cara. Vou tirar o bonecado. É. Não. Será que fica mesmo? Não. Aí, aí, aí. Ele gritou. Ele gritou. Ele gritou, amigo. Ele gritou, amigo. Tamo junto, mano. Eu fiz nada. Eu só segurei a câmera. Não, mano. Você me avisou pra caramba, mano. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Não é sem a instrução. Não é. Eu acho que nós já escolhemos tudo já. Só fazer mal alguma coisa? Só o monitor mesmo agora. Pode só decidir qual monitor. Cadeira. Eu já escolhi a cadeira, galera. Vai ser essa aqui mesmo. Vai ser essa aqui. Pra não errar, né? Olha aí que da hora, mano. Nossa. Brava. E a Zuma. A hora que o moleque vê. Gustavo, a Julia, a Henrique, eles vão ficar muito loucos. Eles vão amar. Gabriel. Que rigoso vai querer dormir aqui. Do jeito que ele é. Então já decidimos. Uma das três. Ah, eu vou decidir as telas. Boa das três também, né? Ah, uma, duas ou três. Já pensou? Eu vou decidir. Ele é da direita, esquerda, meio. Então, rapaziada. Decidi. Vou comprar aqui na Top Game. Meus parceiros me indicou. Vou comprar aqui. E no próximo vídeo vocês vão ver o meu novo quarto game. Rapaziada, valeu. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.